No vídeo de hoje eu vou falar de uma treta. Parece que a CBF resolveu pegar no pé de São Paulo. Não é possível. Isso rendeu muita discussão em todas as redes sociais. Faz tempo que eu não vejo algo parecido. Houve até uma discussão entre jornalistas em um programa ao vivo, tá? Eu separei o trecho, vou colocar pra você e te contar o que é que tá acontecendo dessa vez. E deu ruim pro craque Neto também, hein? Tá rolando um vídeo dele nas redes sociais dando aquele xilique. O que será que aconteceu? Fica ligado que eu vou jogar esse vídeo na tela pra você tirar suas conclusões. E também um desabafo do Fernando Diniz. Isso que o Diniz presenciou revolta não só ele, mas a todos nós brasileiros. Por isso que é muito importante você deixar o like, tá bom? Clicar nesse joinha aqui embaixo pra ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. Porque é uma coisa que todo mundo precisa saber. Combinado? Então dá essa força, clica no joinha. E se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato e aqui eu falo de futebol sem clubismo. Eu sou feio, mas eu não mordo, viu? Se você quiser se inscrever no canal, fica à vontade. E aqui eu faço muita questão da sua presença. Você tem que ter feito isso no intervalo. Mas também é merecido a goleada, é merecido o chocolate, é merecido o que tá acontecendo. E é vergonhoso pra um clube como o Corinthians não passar da primeira fase da Libertadores. É uma vergonha. É vergonhoso. É triste. Ah, mas passou na Copa do Brasil. Foda-se. Tô nem aí. É obrigação. Jogadores sem vontade e aí a goleada do time que tá classificando. Uma vergonha o que os jogadores do Corinthians fizeram. Uma vergonha o que a comissão técnica fez. Uma vergonha o Corinthians não passar de fase. E uma vergonha tomar uma goleada como essa. E a zoeira não pode acabar no futebol, viu? Se você não torce pro Corinthians, escreve aqui embaixo. Chupa, Corinthians. E eu vou tomar um suco incrivelmente maravilhoso. O Corinthians não tinha a menor condição de ganhar desse time lá na casa deles. O Del Valle é um time muito forte, tá? E eu não sou bobo, né? Sabendo disso, eu monetizei o meu palpite. Peguei um crédito que eu tinha na Parimete lá e coloquei no Del Valle. Coloquei a metade, a outra metade foi pro River Plate contra o Fluminense, né? Nesse jogo especificamente, do River e Fluminense, eu fiquei feliz pela vitória do River por causa da fezinha que eu fiz. Porque todo o resto só me decepcionou e eu vou te explicar o porquê. Aqui, já que eu comecei a falar da Parimete, vamos lá. Se você não conhece essa plataforma, meu, lá você consegue fazer as suas fezinhas com depósito a partir de R$1, cara. Olha só que novidade, hein? Ah, eu não me registro nessas plataformas porque, poxa, é sempre o mínimo ali, é um valor alto e tal. Não, ali não. Ali é a partir de R$1, tá bom? Além de que, na Parimete, você consegue ter contato com o suporte 24 horas por dia durante os sete dias da semana. E as cotações lá também são bem competitivas, hein? Fiz mais três fezinhas, dá uma olhada. Fui de São Paulo contra o Palmeiras, fui de Inter contra o Vasco e fui de Flamengo contra o Grêmio. Se tudo der certo, eu vou conseguir ter um retorno muito bom. E eu vou deixar o link aqui no comentário fixado depois. Acabou o vídeo, acessa lá, conheça, tá? Se vai gostar. E se registra com o meu cupom RP10 para quando você fizer o seu primeiro depósito, você ter bônus, tá? Combinado? Então, bora falar aí do que aconteceu no jogo entre River e Fluminense que chateou o Fernando Diniz. Não foi só ele, não, viu? Eu fiquei pé da vida também, porque é um negócio que parece que não tem fim. Jogadores e torcedores do Fluminense foram alvos de crime de racismo. Exatamente. Isso voltou a acontecer. No caminho do estádio, antes do jogo começar, durante o jogo dentro do estádio, acabou o jogo de novo, aconteceu isso daí. E no jogo da Sul-Americana, entre Santos e New World Boys, a mesma coisa. Só que lá foi até pior, hein? O cara pegou um celular na cara de pau, o jogo na Vila Belmiro, e mostrou a foto de uma banana para a torcida do Santos. Parece que esses órgãos máximos do futebol aqui, né? A Comebol, mais precisamente. Os caras vêm e não fazem nada. Então, bora ver o que o Fernando Diniz falou sobre isso. Roda aí. Em relação aos atos de racismo, lamentável. Não foi só aqui dentro do estádio, nas ruas também de Buenos Aires. E a Comebol, que gosta de fazer controle de tantas coisas, é uma coisa que tem que tomar atitude em relação a isso. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma coisa que acontece com muita gente aqui. Não é um ou outro. São muitos. São muitos. A gente está vivendo num mundo que a gente é tudo em vão. A gente é tudo em vão. Ou só serve quem tem liagem europeia. Só quem é gente, só quem tem liagem europeia. Só uma vergonha. Uma vergonha para o país, uma vergonha para a cidade, uma vergonha para o clube. Permitir que torcedores como esse, que isso não é torcedor, isso não devia estar preso. Isso tem que ser crime. E o futebol tem que ser crime. Mundialmente, aqui na América do Sul, a Comebol tem que tomar providência. Porque é só pegar a câmera de segurança, a câmera do estádio, e ver que foram vários, mintando o macaco, vários, e achando que isso é bonito. Para você ver, né? Isso não acontece só na Europa. Acontece aqui na América do Sul, principalmente em campeonatos promovidos pela Comebol. Cara, isso é um absurdo. Campeonatos que a gente valoriza tanto, né? Sul-Americana, Libertadores, muito mais. Às vezes você vê o seu time disputando o campeonato, pô, não vai ser campeão. Mas pelo menos uma vaguinha na Libertadores tem que conseguir. Poxa, cara, a gente tem os melhores estádios, a melhor estrutura para oferecer, né? Se comparar com qualquer país aqui da América do Sul. Está na hora da CBF e os clubes aqui do Brasil se reunirem e tomarem uma atitude. Porque não dá mais para continuar. A gente não precisa passar por isso, cara. E falando em CBF, eles entraram no caminho do São Paulo e veja só o que eles querem fazer conosco. Acordo com o UOL, a CBF procura Dorival Júnior e quer ouvir o projeto do treinador. É o primeiro plano depois do antelógico. Segundo ele, não há proposta oficial, mas o nome do técnico do São Paulo ganhou força. É um nome bem abaixo do que o esperado, na minha opinião. É um bom treinador? É. Bom, mas é verdade, pô. O Dorival não é treinador como é o Abel Ferreira, não é treinador como é o Jorge Jesus, não é treinador como é o Diniz, não é treinador... Mas ganhou os mesmos títulos que o Jorge Jesus ganhou para mesmo. Ah, jogando como? Eu sou o único que acha o Jorge Jesus muito mais treinador que o Dorival na mesa? Hã? Eu acho melhor. Hã? Eu acho o Jorge Jesus melhor. Muito mais, mas é melhor. Entre os dois, eu escolheria o Jesus. Vampeta. Eu quero treinador brasileiro e com meio empurrão com o Dorival. Vamos para... Você pode responder quem você acha melhor treinador? Eu, Dorival Júnior. Como você é cara de pau. Eu também, Vandero. Eu também, Vandero. Pela toda a minha saúde, por todo o meu figueiro, meu coração, baço, rio. Ele quer que o Dorival saiba. Tudo que te dá. Vamos, Jorge, Dorival. Dorival, Dorival. Não, o que... Vai, Vander. Jorge Jesus, mas o professor Dorival levaria a seleção brasileira para o próximo Mundial. Ó, me desculpa. Sim. Eu levaria. Tranquilo. Sim. Eu, você. Qual é o objetivo? Não, não, cara. Calma aí, o objetivo é ir para o Mundial? É óbvio, viu? O objetivo é ganhar a Copa. Agora o contato da minha mãe para a CBF. Isso é? Eu vou passar o telefone da dona Rosana porque minha mãe leva a seleção brasileira para o próximo Mundial. O primeiro objetivo é chegar à Copa do Mundo. Disputar a Copa é outra conversa. É lógico que o Vandero quer que o Dorival vá para a seleção. Ele sabe que o Dorival vai fazer uma diferença enorme no São Paulo com o tempo. Já está fazendo alguma coisa, né? Mas as peças também não ajudam. Então, é lógico que para os rivais é melhor que o Dorival vá para a seleção. Não tanto pela seleção. Mas, repito, só pelo fato de sair do São Paulo. Se o Dorival sair do São Paulo mesmo, até agora não teve nenhuma confirmação. É só uma especulação. O São Paulo vai ter que correr atrás de alguém urgente. A minha preocupação é que no mercado disponível aí não tem ninguém. Eu vou até fazer uma pergunta para o São Paulino. Se você for São Paulino, por favor, escreva aí. Qual seria o treinador que você colocaria no lugar do Dorival? Se eu fosse o Júlio Casares e visse o Dorival saindo para ir para a seleção, eu soltaria os cachorros. Ia buscar correndo o Jorge Jesus. Só de marra. Ah, mas não tem dinheiro para pagar. Meu, faz alguma coisa. Manda o Luciano embora. E com o salário dele, paga o treinador. Pelo menos ajuda um pouco. Porque o Luciano ganha muito e não está jogando nada. Estou até vendo se tiver alguém do fã clube do Luciano assistindo esse vídeo aqui. Aí eu estou ferrado, né? Mas é o seguinte, cara. Eu não tenho culpa. Eu não jogo. Quem joga é ele. Ou quem era para jogar é ele. E está jogando mal. Eu só espero que o Muricy Ramalho converse com o Dorival e impeça ele de fazer essa loucura. Se tiver alguma possibilidade, tira essa possibilidade, Muricy. Faça isso por nós. Já que não está fazendo nada aí, né, Muricy? Faz uma, né? Faz uma aí para os deuses do futebol verem. E para fechar com chave de ouro, meu amigo, eu vou deixar mais um vídeo disponível. Esse aqui, ó. Clica. Dá uma olhada lá. Deixa o like para ajudar ele disparar no alcance também, tá bom? E fui!